E aí pessoal do canal beleza tudo bem com vocês aí resolvi gravar um pouco aqui agora aqui no Guará se der tempo vou até ali no estádio do Guará gravar para vocês beleza vou abraçar aqui o caminhada aqui tá abandonado praticamente abandonado já fui lá uma vez agora eu vou para cá aqui tem tipo um negócio de motocross aqui ó vou dar uma pausa aqui vou gravar lá na frente beleza que eu vou gravar lá na frente e pessoal tô gravando aqui mas vendo um cavalo ali parece que o outro tá tá bem o outro que tá deitado ali ó tá abandonado tá doente aí tá com a barriga cheia eu acho aí correr aqui um cavalo aí fui então vamos ali pessoal vamos lá de cá ixi eu nem sei se ali acho que passa ali vou apressar aqui que eu quero ir lá no no estádio ainda tem que andar mais rápido beleza da outra pausa aqui o barulho do metrô metrô ele passa ali ó essa parte na verdade é com a barriga Brave tipo-vinteto dá uma volta aqui rapidão tem que andar rápido que na hora do almoço acaba rápido então vou ali mostrar para vocês como é que dá o estádio do Guará se ainda tá abandonado tá tendo corrida ali pessoal acho que é de moto tá subi ali para gravar para vocês ver ver se vai dar certo pode demorar não porque o tempo o tempo é corrida mas é igual o Milton Neves o tempo hoje vamos que vamos tô lembrando aí do meu amigo aí o relíquia do Nordeste que ele gosta de explorar lugar um abraço aí para o meu amigo aí lá da Paraíba se eu não me engano eu subi ali já já para ver se consegue gravar uma vez que eu subi ali era os policial que tava era em treinamento que tem futebol pessoal com quadra de campo aí tem futebol aí quem gosta de jogar uma bolinha que é o lugar ideal do outro lado ali tá sem treinamento ali do Guará lá na frente lá ó tem quadra de esporte aqui também abandonada na verdade o que eu vim aqui ver se a charninha da rolinha foi pagou que aqui tem muito não vou achar não que não tem tempo gravar alguma coisa aqui tá subi ali eu vim aqui mais meu amigo Everton já tem uns seis meses eu vou entrar ali no estádio aberto mesmo que bancada que bancada tá abandonado tá tudo abandonado já que tá aberto mesmo subir entrar ali sei lá pela arquibancada eu não volta assim ó o barulho do metro lá ó a vez eu subi aqui ó tá gravando aqui achei que tá tão claro pessoal ok tá nem chegando aqui que eu vou ver melhor aqui na sombra aí um dia eu vim aqui subir aqui mas tá nem tá nem dá nem pra subir aqui ó quebrar aqui de propósito ó talvez que eu vim eu subi aqui ó olha lá o metrô lá no final ó ó lá pessoal metrô já passou já deu tempo não aqui é o kart ó pista de kart então vamos embora olha o perigo aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá sair por lá que bancada lá ó aqui já teve jogo importante aqui pessoal lá só que agora ó aqui 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 como é que tá olha a estrava aí olha o tanto de canaria aí ó eita o tanto de passarinho pessoal olha lá se for para gol que eu falei ó ó tem um misturado aqui difícil achar o ninho dela olha o tanto de passarinho pessoal tentando lugar errado aqui não vai dar para me passar depois tem que dar uma volta ali ó vocês viram o tanto de passarinho que voou aqui olha os canarinhos aí ó olha aqui na cerca aí pessoal olha os canarinhos bem massinhos ó aí pessoal o banco aí de reserva aí ó o cabo entra aqui desce aqui entendeu fica sentado aqui vendo o jogo vamos sair fora caraca olha o tanto de passarinho aqui ó olha o tanto ele foi pagou o canarinho olha aqui ó 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 Olha a torcida aí, olha a torcida, eu ia lá ver se achava unida, olha os tetel, tem outro ali ó, tem que sair fora ó, já pensou? Um monte de cachorro, tem que pegar um, eu vou sair fora ó ó, tá a polícia ali ó, ainda bem que eu não devo nada a polícia, vamos embora, aqui pessoal, é pessoal, vou encerrar o vídeo, valeu, demorou foi muito. Tchau. Tchau.